As três maiores geleiras da Groenlândia, que contém água congelada o suficiente para elevar o nível do mar em mais de um metro, podem derreter mais rápido do que as previsões mais pessimistas. Novas pesquisas publicadas nesta semana mostram que os mantos de gelo sobre a Groenlândia e a Antártica se tornaram a maior fonte individual de elevação do nível do mar. Até 2000, a preocupação era com o derretimento das geleiras e a expansão da água do oceano com aquecimento. Uma equipe de pesquisadores com base na Dinamarca e na Grã-Bretanha usou imagens históricas e uma série de outros dados para estimar quanto gelo foi perdido na região no século XX. Eles descobriram que os números passam da casa dos trilhões de toneladas de gelo, que já contribuíram com mais de 8 milímetros de elevação no nível do mar do mundo. Um estudo publicado em setembro concluiu que se as emissões de gases do efeito estufa continuarem nos mesmos níveis, as camadas de gelo na Groenlândia vão liberar cerca de 36 trilhões de toneladas neste século. O número é suficiente para elevar o nível global de água em cerca de 10 centímetros.